Abreu, 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 me deixe aqui O coração, é, tu para o brilho Vida, abreu, me deixe aqui Abreu, me deixe aqui Abreu, abreu, me deixe aqui Abreu, abreu, me deixe aqui O coração, é, tu para o brilho Vida, abreu, me deixe aqui O coração, é, tu para o brilho Com as ruas de amigos E Jesus, por um, você é, tu para o brilho Vida, abreu, me deixe aqui Pois, vai de bom, Deus Tu vai ser, sem me calhar Vou te aná O coração, é, tu para o brilho Te amou, pode me deixar O coração, é, tu para o brilho Me deixe aqui Obrigado, é, tu para o brilho Com as ruas de amigos O coração, é, tu para o brilho Tchau, tchau.